Acompanhando aqui os trabalhos nessa igreja evangélica que acabou arregando fogo aqui, a gente está vendo aqueles trabalhos do povo de bombeiros o pessoal está aqui, os fiéis todos aqui acompanhando aqui o trabalho do pessoal do povo de bombeiros o pessoal está aqui está vendo aqui muita situação aqui quieta para ver a situação, né dá para ver aqui toda a situação aqui do fogo, né graças a Deus doado, o fogado pegou fogo gastou também até pouca água na outra situação, né o forro, principalmente os danos foram mais no forro no forro do teto para ver toda a situação mas é muito importante vamos lá vamos lá Obrigado.